Estamos com muita vontade de começar a competir, de pôr em campo tudo o que estamos fazendo ao longo deste tempo e acho que estamos no máximo das nossas capacidades para enfrentar este primeiro jogo. Sempre com um bocadinho de ansiedade positiva pelo início da competição. Estamos num processo de desenvolvimento de equipa, de jogadores, de uma identidade de Portugal que trabalhamos em cada momento, em cada treino, em cada momento que estamos juntos e é esse crescimento que nós queremos estimular e continuar a fazê-lo de um modo positivo. Se tivéssemos um momento competitivo anterior é este, não oficial, mas nós conseguimos ser muito competitivos, ter um compromisso enorme e juntarmos qualidade e mostrar no resultado as diferenças que ocorrem nesses jogos. E agora estamos num outro momento competitivo, que essas experiências passadas são importantíssimas, que dão-nos mais confiança e preparam-nos de um melhor modo para o que vem a seguir. Agora sabemos que cada jogo vai ser diferente, que vamos continuar, como sempre, à procura em cada jogo do vencer. Mas sabemos que o próximo jogo com a Arménia vai ter características totalmente diferentes que nós vamos ter que conseguir ser fortes e mostrar capacidade e qualidade para ultrapassar e no fim do jogo achar que o resultado positivo, o mais positivo que o conseguimos fazer, no quadro competitivo do torneio, ficar em primeiro lugar. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades no caminho e elas acho que vão aumentando ao longo da competição. Temos a oportunidade de observar os jogos recentes deles e num contexto competitivo um pouco diferente também e podem-nos criar dificuldades em determinados momentos do jogo e vão fazer certamente, mas os contextos que tiveram não foi, se calhar, o que vão encontrar connosco e se calhar poderão adotar uma postura diferente do que tiveram nesses dois jogos que observámos, mas vamos e estamos preparados para essas possibilidades que o adversário vai nos pôr.